Então, tá bom. Muito boa tarde a todas e a todos que estão aqui nessa nossa chamada do Zoom para essa aula exclusiva de lançamento da obra A Teoria Comunista do Direito, de Hans Kelsen, do começo, né, essa obra que é do começo lá da segunda metade do século passado, se é que não ficou um pouco confuso aqui o que eu acabei de dizer, mas que pela primeira vez está sendo lançada em língua portuguesa, e eu digo a vocês que também é minha primeira vez participando do lançamento de um livro de um autor já falecido, né, e de um autor tão gigante quanto Kelsen. Também estou super feliz de estar aqui, então Kelsen, se você estiver nos ouvindo, de onde você estiver, espero que a minha mediação deste evento seja aqui à sua altura, né. Eu tenho uma grande honra de estar aqui ao lado dos professores Marcelo Catoni e Rodrigo Valadão para mediar essa aula exclusiva, a qual vocês todos aqui têm acesso porque adquiriram o livro nessa pré-venda, e o professor Pedro Serrano, preciso dizer a vocês, que estava previsto participar também aqui hoje, não poderá participar, ele teve infelizmente um outro evento urgente, estão sempre chamando ele para várias coisas, comentários políticos e jurídicos aí do Brasil, e como no Brasil a gente não tem um minuto de sossego, ele também não tem, né, está sempre tendo que comentar para o que acontece. E aí por isso ficou aí uma incompatibilidade de horários e ele não pôde participar aqui. Mas, eu digo a vocês que ele vai gravar um videozinho, a gente ainda não sabe aí o tamanho do vídeo, mas que vai ser disponibilizado pelo canal do YouTube da Contra Corrente, comentando aí sobre a obra, sobre a impressão dele, sobre uma indicação de como ver a leitura dessa obra, etc. Vou fazer uma mini apresentação de ambos os professores, porque se eu falasse aqui o currículo dos dois, a gente ia ficar 30 minutos para cada um, que eles têm currículo extensíssimo, mas bem brevemente, o professor Marcelo Catoni é professor titular de Direito Constitucional lá do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade também Federal de Minas Gerais, fez estágio de pós-doutorado com Bolsa Capos em Teoria de Direito lá na Universidade do Estúdio de Roma, três, né, não falo italiano, nem vou tentar falar qual é o nome original da universidade, mas é pesquisador também da Rede Latino-Americana de Justiça e Transição, é membro fundador do Instituto Latino-Americano de Estudos sobre Direito, Política e Democracia, é membro da Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia Jurídica, dentre outras diversas instituições, e também é autor de obras jurídicas. E o professor Rodrigo Valadão é doutor em Teoria do Direito pela Universidade Freiburg, não sei também falar alemão, gente, aqui é só francês, espanhol e inglês, então eu vou tentar falar, mas é a Universidade Albert Ludwig, é isso, em Freiburg, na Alemanha, e em cotutela com a Universidade de São Paulo. Também é mestre em Ciências Jurídicas pela PUC do Rio de Janeiro e especialista em Direito Público pela FGV do Rio de Janeiro. Além disso, é vice-presidente do Fórum Jurídico Brasil-Alemanha e membro do Instituto dos Advogados do Brasil desde 2008, e também profissionalmente procurador do Estado do Rio de Janeiro desde 2004. Foi uma só introdução brevíssima, porque também senão eu ficaria aqui muito tempo falando sobre tudo o que os professores já fizeram. E muito, muito mais breve ainda, introdução ao que a gente vai fazer aqui hoje, acho que é muito curioso o que aponta a Kelsen nessa obra, que é muito pouco conhecida e agora com essa tradução para a língua portuguesa está sendo pela primeira vez conhecida por muitos, até muitos, o que já tratavam de Kelsen e descobriram que existia essa obra. Então, ele chama até, o que é curioso, de fato, paradoxal, que o materialismo histórico, essa interpretação econômica, que a gente sabe da realidade social, que começou lá com Marx, influencia ainda na época dele, a gente pode trazer até para a nossa, continua influenciando as ciências sociais desse tempo. E o que sempre me faz lembrar do Sartre, quando eu disse que, na época dele, o marxismo já era a filosofia da época. E depois de Kelsen, da época de Sartre, e hoje a gente falando, isso continua sendo atual. E ele inclui nessa permanência do pensamento da escola marxista, a escola anti-marxista também, que ele vai dizer, em muito maior medida do que os seus representantes estão cientes. Então, aqueles que criticam Marx estão sempre utilizando as bases marxistas, ainda que não saibam, ainda que não citem, de certa forma, plagiando. Mas fica claro também para Kelsen, que ainda é um dos autores, se não o autor mais utilizado para compreender esse nosso mainstream da teoria do direito no mundo, que é o justpositivismo ainda. Para ele, essa análise crítica da teoria comunista do direito é muito importante não só para o direito, para a jurisprudência científica, mas também para as ciências sociais em gerais. Ele entendeu o importante fazer esse confronto entre a ideia de que o direito é um sistema de normas, dele próprio, e um conjunto, ou então que o direito é um conjunto de relações sociais que, para dizer num verbo até fraco, mas é mais do que isso, influenciam a teoria do direito, a teoria jurídica. Ele deixa claro, inclusive, que ele não vai debater nesse livro necessariamente o direito comunista, a dogmática, mas a teoria geral do direito, a teoria jurídica, o patrocanismo, Stalin, Lenin, Stuttgart, entre outros. Então, o prefácio dos professores Marcelo Catone, Pedro Serrano e Rafael Valim, que o Marcelo vai mencionar depois, nos situa justamente nesse momento histórico e nesse pensamento do Kelsen por baixo da obra inteira dele. E, como eles dizem no final do prefácio, o Kelsen é um autor, de fato, incontornável. A gente pode discutir, pode debater, pode apontar inconsistências, mas nunca desconsiderar o pensamento dele. Eu acho que, mais uma vez, é isso que a gente está fazendo aqui. Por isso, eu agradeço imensamente aqui à editora Contra Corrente, nas pessoas do professor Rafael Valim, do Gustavo também, que está por aqui, por ter feito esse favor enorme de traduzir e de publicar esse ensaio que não é tão conhecido por muitos de nós e ainda na nossa língua. Sem dúvida, vai ser objeto de várias teses, dissertações, monografias, artigos, por conta dessa maior acessibilidade e facilidade a essa obra. Mas, sem mais delongas, já começando aqui, comecei transparecendo o quanto eu estou contente com esse livro, eu já passo a palavra ao professor Rodrigo Valadão para as suas considerações aqui e nossa introdução histórica, sobretudo. Pessoal, boa tarde. Vocês me escutam? Me veem bem? Ok, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, Rodrigo Valadão, a Natália gentilmente já me apresentou. Em primeiro lugar, registrar aqui que é uma honra ter sido convidado para esse evento. Deixar aqui o meu agradecimento para o Marcelo e, sobretudo, para o Rafael Valim, quando, na verdade, eu conheci há pouco tempo, eu vi nas redes sociais que esse livro estava sendo traduzido e entrei em contato com ele, porque vi que ele tinha uma vinculação com a editora contra a corrente, e entrei em contato com ele, parabenizando, falando que é uma obra muito importante, de um autor muito importante, e me colocando à disposição para o que ele e a editora precisassem com relação a Kelsen, um autor que eu estudo há cerca de 20 anos. Fiz meu mestrado sobre Kelsen, meu doutorado foi sobre Kelsen, defendi agora há pouco. Meu livro sai agora, se tudo der certo, no início do segundo semestre, pela contra a corrente. Então, também vou deixar aqui registrado esse agradecimento específico. Então, entrei em contato com ele e ele, pouco depois, me convidou para esse evento. Então, assim, estou extremamente honrado, principalmente por ser uma pessoa que gosta de Kelsen, que se dedica a Kelsen há muito tempo. Na verdade, eu me dedico a Kelsen desde uma época em que ele era muito impopular. De certa forma, ele ainda é impopular. O que eu percebo é que, com o passar do tempo, principalmente nesses últimos anos, está havendo um renascimento das abordagens mais analíticas do direito. Está tendo um resgate de Hart. Hart não ficou propriamente impopular, então, quanto Kelsen. Mas, enfim, está havendo um maior interesse em Hart, principalmente sobre Kelsen. Um dia desse, eu fiz um evento para a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro sobre a teoria da democracia em Kelsen. As 300 pessoas logadas, para mim, foi um número incrível. Então, assim, pelo que eu posso perceber, o renascimento que Kelsen já experimentou no mundo de língua germânica, esse renascimento na Alemanha, começa ali na década de 80. Há quem fale hoje, 2010, 2020, num segundo renascimento, dado a quantidade de livros, estudos e publicações que gravitam em torno tanto da teoria jurídica quanto da teoria política de Kelsen. Então, assim, eu estou vendo isso com muita felicidade. Realmente, enfim, é um momento de enorme alegria para mim, quanto estudioso de Kelsen, estar vivendo isso e estar podendo aqui compartilhar um pouquinho do que eu conheço, do que eu leio, do que eu estudo sobre Kelsen. Então, deixar aqui também agradecimento aos membros aqui da mesa. E vamos lá, como que a gente dividiu isso daqui? Eu vou falar um pouquinho para vocês. Como é uma obra que, obviamente, eu já li, mas não conheço a fundo, principalmente os autores com que Kelsen tenta dialogar nessa obra, a gente fez uma divisão que eu vou ficar com uma parte mais histórica. A minha ideia é dar para vocês, apresentar para vocês o pano de fundo, quais foram as circunstâncias nas quais Kelsen escreveu esse livro, escreveu essa obra. Basicamente, esse foi um momento, foram dez anos... A gente, antes de entender especificamente essa obra, tem que entender o movimento de chegada de Kelsen nos Estados Unidos e como que esse movimento foi, de certa forma, conturbado. O que estava acontecendo ali no início, no finalzinho da década de 30, 38, 39, enfim, perseguição dos nazistas por todas as formas de dissidente, liberais, socialistas, comunistas, anarquistas, enfim, judeus, ciganos, enfim, essa perseguição tomava cada vez cores mais fortes. Kelsen já tinha saído de Colônia, se não me engano, tinha voltado para Viena e teve que se transferir para Genebra. O que acontece é que todos os juristas do círculo de Kelsen, do círculo de Viena, estavam sendo perseguidos. Vários deles já tinham sido emigrados. Tem história até de um dos alunos de Kelsen que ia ser transportado para Auschwitz. Não foi na década... Agora não lembro exatamente o ano. Acho que 44 não foi, porque ele era de uma família proeminente na Holanda. Enfim, todas as pessoas que viviam nesse círculo cultural de Kelsen e faziam parte dessa escola de Kelsen já tinham sofrido, de alguma forma, alguma perseguição. O que acontece é que Kelsen era um dos alvos potenciais. Ele era judeu, democrata, autor da Constituição Austríaca de 20. Então, o nome de Kelsen estava, com certeza, numa espécie de lista negra. O que acontece logo ali, no final da década de 30? A Bélgica se rende e as tropas nazistas começavam a avançar cada vez mais para o Oeste. Kelsen começou a ter medo que a neutralidade da Suíça não fosse respeitada e que ela fosse, portanto, invadida. Um temor que depois não veio se concretizar. Kelsen, inclusive, fala isso na sua autobiografia. Mas, enfim, esse era o panorama. Kelsen, em 1938, para vocês terem uma ideia, já tinha enviado diversas cartas para diversos professores americanos pedindo emprego. Por força dessa onda imigratória crescente e até de um antissemitismo crescente nos Estados Unidos, Kelsen não conseguiu nada que fosse minimamente satisfatório. Depois de várias tentativas, e tendo cada vez mais esse potencial temor, Kelsen foi finalmente admitido como professor de jurisprudência por dois anos, a contar do dia 1º de julho de 1940, na New York School for Social Research. O que acontece, pessoal? Isso foi feito... Na verdade, essa vaga não existia. Na verdade, o Instituto não tinha sequer dinheiro para contratar Kelsen. Isso foi uma forma que Kelsen teve para conseguir obter o investimento. Com isso, abandonar a Europa, migrando para os Estados Unidos. Então, quando ele chega nos Estados Unidos, em 28 de maio de 1940, Kelsen e sua esposa Ana deixam, então, Genebra, a bordo do SS Washington, que saiu de Lisboa com direção a Nova York, e Kelsen, na sua autobiografia, fala que ele deixava a Europa de coração partido. Foi uma viagem muito triste para ele e, claro, como para qualquer imigrante, deve ser uma situação muito triste. Kelsen chega nos Estados Unidos para a gente ter uma ideia no pior cenário possível. Isso, quem usa, inclusive, essa expressão, é o meu grande amigo de Freiburg, Rodrigo Cadori, provavelmente o maior especialista brasileiro em Kelsen hoje, o cara que está lá, enfim, já há algum tempo e tem uma publicação bem consistente. Ele fala exatamente, usa exatamente essa expressão. Kelsen era judeu e, chegando nos Estados Unidos, ele enfrenta uma onda de antissemitismo crescente. Em segundo lugar, ele era um gestórico europeu, que encontra, portanto, uma completa indiferença nos Estados Unidos. E, por fim, ele era positivista e chega num momento onde está havendo justamente uma espécie de renascimento do justnaturalismo nos Estados Unidos. Então, ele chega com todas as condições contrárias a ele. Bom, enfim, quando Kelsen chega a Nova Iorque, já que esse emprego, nesse Instituto de Pesquisa de Nova Iorque, nessa Escola de Pesquisa de Nova Iorque, era apenas um subterfúgio para que Kelsen pudesse ir para os Estados Unidos, Kelsen escreve uma carta para Rose Coupound, pedindo um emprego como bibliotecário que fosse na Universidade de Harvard. Ou seja, ele aceitaria qualquer tipo de trabalho, ele precisava apenas poder... O único desejo dele era ficar perto dos livros. Pound, então, leva essa situação ao reitor e Kelsen, com o auxílio da Fundação Rockefeller, é finalmente contratado como professor visitante de Harvard. Harvard pagava 60% do valor do salário de Kelsen e a Fundação Rockefeller pagava 40%. Kelsen, no entanto, não foi admitido para lecionar sobre teoria pura, enfim, até porque os americanos não tinham qualquer interesse sobre isso. Ele foi contratado para lecionar sobre direito internacional, inclusive as aulas dele nesse período de Harvard foram mais tarde publicadas no livro Law and Peace International Relations e também deu aulas de sociologia de direito. Pois bem, no segundo semestre de 1942, ou seja, Kelsen cumpre esse período de dois anos em Harvard e depois, no segundo semestre de 1942, Kelsen é finamente demitido como professor visitante no Departamento de Ciência Política da Universidade de Berkeley e se torna titular em 1945, se aposentando em 1952. Essa obra que a gente vai ver hoje foi escrita em 1955, mas foi esse a estrutura, enfim, a pré-compreensão social de Kelsen que a gente precisa começar a ter para entender um pouco essa obra. Mais do que isso, se a gente pegar esse período que vai ali de 1945, 1947 até 1955, que é a época dessa obra, foi exatamente o período do macartismo nos Estados Unidos. E o que acontece a partir de 1947 é que o anticomunismo torna-se um dos fundamentos da doutrina Truman. A carreira acadêmica de Kelsen, principalmente essa carreira acadêmica em Harvard, em Berkeley, acontece justamente nesse período, justamente no período do macartismo. O que acontece é que houve uma determinação do governo central que todos os funcionários públicos deveriam jurar lealdade política ao sistema americano. Milhões de investigações foram abertas. Em 1949, essa determinação veio já em 1947, em 1949, o reitor, havia uma grande discussão no meio ambiente acadêmico americano se as universidades deveriam submeter essa regra ou não. O que acontece é que, em 1949, o reitor da Universidade da Califórnia exige essa declaração de lealdade à Constituição americana de todos os professores. Kelsen fez uma manifestação ali no Jornal dos Estudantes de Harvard, de 1950, um ano depois dessa exigência do reitor, e ele fala que a declaração de lealdade era com certeza supérflua, era irrelevante, mas também não configurava o fim da liberdade acadêmica do país. Tenho para mim que muito provavelmente Kelsen não concordaria com isso, a gente não tem fonte segura para falar a respeito disso, na bibliografia do Olechomps, que saiu recentemente, não há nenhuma posição concreta sobre Kelsen de resistência sobre isso, mas eu ouso acreditar que Kelsen não concordava, mas também não via nenhum big deal, ou seja, até dentro da circunstância dele de refugiado, recém-chegado, talvez não fosse politicamente interessante comprar briga, algo que no final das contas ele até concordava com o sistema democrático, com certeza Kelsen era um anticomunista, então, mas ele faz essa, ele não só, apesar de declarar supérflua, ele fala que não configuraria o fim da liberdade acadêmica, o fato é que Kelsen assina esse juramento com a maioria de funcionários lá da Universidade de Califórnia, cerca de 31 pessoas foram demitidas nessa época, até aí, da Universidade de Califórnia, enfim, Kelsen depois se aposenta em 42 e no ano de 53, no ano acadêmico de 53, 54, Kelsen vai lecionar no Naval War College em Rhode Island, diante da importância estratégica da instituição, todos os professores eram investigados pelo FBI, não tinha jeito, qualquer um que fosse ligado à instituição era aberto a um processo do FBI e investigava a vida pregressa do professor para saber se ele tinha algum potencial, enfim, alguma ligação, seja com espionagem, seja, enfim, considerada subversiva aos padrões do macartismo e essa investigação foi aberta e haviam três pontos principais a serem investigados ali sobre a vida de Kelsen. Primeiro lugar, o primeiro ponto levantado, entre aspas, sobre o Kelsen não foi nem essa manifestação que ele teria dado ali para aquele jornal em Harvard de que a declaração de lealdade era supérflua. Na verdade, o que acontece é que Kelsen, também num jornal de estudante, ele teria demonstrado uma grande simpatia por um autor chamado Harold Winkler, autor de The Way of Freedom, que foi colega de departamento de Kelsen em Harvard. Kelsen chegou a lamentar publicamente a demissão de Winkler, que chegou, inclusive, a reverter judicialmente essa demissão. Winkler chegou a ser presidente durante um tempo da Fundação Pacífica, uma ONG que até hoje é responsável por uma rádio progressista, rádio pacífica nos Estados Unidos. Então, assim, essa ligação, essa proximidade de Kelsen com Harold Winkler era o primeiro ponto que chamou a atenção do FBI. O segundo ponto que foi levantado, possivelmente, contra Kelsen, foi que ele escreveu em 1941 uma carta a William Malizoff, que era suspeito de espionagem. Então, também, isso foi algo que chamou a atenção do FBI. Por fim, uma declaração pública de Kelsen em favor da candidatura de Jack Howard, que era membro do Partido Progressista Independente da Califórnia, para a Segunda Câmara do Parlamento, também da Califórnia. Esse partido foi fundado por Henry Wallace, vice-presidente de Roosevelt entre 1941 e 1945, que era conhecidamente simpático ao comunismo. Então, esses três pontos chamaram de início a atenção dos investigadores do FBI e essa investigação foi aberta com base nesses três pontos. Kelsen foi indagado em uma série de questões profissionais e pessoais. Infelizmente, nós não temos registros das perguntas e temos registros de poucas respostas. Na verdade, nós temos hoje registros mais do perfil traçado pelo FBI do Kelsen do que das perguntas e das respostas em si. O quadro pintado por essa investigação sobre Kelsen foi, no geral, extremamente positiva. Ele foi descrito pelos investigadores como um democrata notável, de indubitável lealdade e caráter. E seu trabalho pela Constituição Democrática da Austríaca, Constituição Democrática da Áustria, foi destacado. Inclusive, para quem não sabe, a Constituição Austríaca de 1920, em vigor até hoje, com modificações substanciais em 1929, foi escrita por Kelsen. Ou seja, a Constituição hoje em vigor da Áustria ainda é a Constituição que Kelsen escreveu lá em 1920. Para quem já teve oportunidade de visitar a Áustria, tem a casa onde Kelsen inclusive morava e recebia seus alunos para encontros rotineiros, tem lá uma placa muito bonita falando que ali morou o autor da Constituição austríaca. Então, quem um dia for a Áustria vale muito a pena ir lá. Enfim, não tem nada de mais, é uma esquina uma casa até sem graça, na verdade é um prédio, mas uma localização até sem graça, mas tem lá a placa, é uma homenagem muito bonita à Kelsen. Então, isso foi o primeiro ponto que foi levantado pelo FBI. Inclusive, um dos entrevistadores afirmou que Kelsen era um dos oponentes mais fortes e mais bem informados contra o comunismo. Outra questão que foi levantada pelos investigadores é que a teoria política do bolchevismo, uma outra obra importante de Kelsen sobre a teoria política do comunismo, essa obra, segundo os investigadores, era um ataque magistral tanto contra a teoria do comunismo quanto a União Soviética. Também foi alegado pelos investigadores, incorretamente, que Kelsen foi membro do Partido Social Democrata da Aux. Na verdade, Kelsen nunca foi membro do partido, embora fosse um social-democrata. foi alegado, foi levantado que Kelsen, embora SIC, membro do Partido Social da Áustria, embora não, que Kelsen era SIC, filiado ao Partido Social Democrata da Áustria, e esse partido era o grande arquirrival do Partido Comunista na época da Primeira República Austríaca. Também foi levantado pelos investigadores que Kelsen concordava de coração com a formatação política dos Estados Unidos e que ele era um opositor declarado de qualquer forma de totalitarismo. Um dos investigadores, inclusive, afirmou, Kelsen, quando fez aquela declaração lá atrás para o jornal de Harvard, que, enfim, essa declaração era superflua, era desnecessária, um dos investigadores, inclusive, falou que essa crítica que Kelsen tinha feito lá atrás ao juramento de lealdade, até porque Kelsen tinha, Kelsen foi indagado sobre isso nessa investigação e Kelsen falou que, olha, na verdade, o que eu tinha medo por essa declaração é que essa declaração fosse o início de outras declarações, de que as pessoas pertenciam a determinada religião ou comunidade, então, que isso poderia ser o início de uma ofensa à liberdade, mas, talvez, diante das circunstâncias peculiárias ali daquele tempo, fosse uma medida apenas supérflua. Então, isso foi outra coisa colocada expressamente na conclusão da investigação. E outra questão, outra questão também levantada é que, embora Kelsen fosse amigo desse colega de instituto, desse Harold Winkler, desse autor, enquanto ele foi do departamento da Universidade de Harvard, ele teve algum contato ocasional, gostava dele, achava ele uma boa pessoa, achava ele um bom teórico, mas não tinha maiores ligações. E, por fim, no discurso de aposentadoria de 1952, Kelsen teria encerrado o seu discurso com as palavras God bless America. Então, isso tornaria Kelsen um grande insuspeito de ser ligado ao comunismo. Resumo da ópera, a integridade moral é de Kelsen estava acima de qualquer suspeita. Kelsen poderia, portanto, exercer tranquilamente a sua atividade de ensino no Naval War College. Isso não significa, no entanto, que essa investigação não tenha continuado. A investigação continuou. Logo depois, descobriram que Kelsen, em 1955, escreveu um texto, se eu não me engano, de 1920, onde ele dizia que ele era simpático aos socialistas, mas não aos comunistas. Muito provavelmente, a gente deve contextualizar essa manifestação de Kelsen à década de 1920. A Revolução Bolchevique tinha acabado de ser vitoriosa. Kelsen estava ali, talvez, por ser um socialdemocrata um pouco encantado com o modelo de participação política da Constituição russa. Então, ele fala que ele tem uma certa simpatia aos socialistas, mas não necessariamente aos comunistas. E Kelsen, indagado diretamente como se avaliava, Kelsen respondeu em determinada época que ele era um socialista liberal, ou seja, um socialdemocrata trocando para um termo mais amigável para nós brasileiros. Então, o que acontece? Essa investigação, embora tenha continuado, já foi esses dados novos contra Kelsen, foram levantados já ali no final do período do macartismo, onde ele já estava com, já era uma política de Estado sem uma força tão grande. Talvez, embora, tivesse, talvez, embora, se essas manifestações de Kelsen tivessem sido levantadas lá mais cedo, talvez ele pudesse ter um pouco mais de problemas. mas já agora, ali, em 55, 56, no fim do macartismo, isso não traria grandes problemas para Kelsen. Então, esse foi o panorama, o pano de fundo histórico de Kelsen, onde ele vai escrever não só o livro que a gente vai analisar aqui hoje, mas vários trabalhos importantes, dos quais eu destaquei três, onde Kelsen expressamente fala sobre o comunismo. O primeiro, que foi esse escrito de 1948, que é a Teoria Política do Bolchevismo. O segundo, é um artigo clássico, talvez o segundo artigo mais importante de Kelsen sobre democracia, que é o Fundamentos da Democracia, de 1955. E, por fim, o livro que a gente vai, que a gente está fazendo aqui, essa grande festividade hoje, que é O Teoria Comunista do Estado de 1955. O que é importante frisar desde o início, em todos esses escritos, Kelsen se distanciou e criticou fortemente o comunismo. Embora fosse um social-democrata, ele tecia críticas muito contundentes ao comunismo. É bom, o primeiro desses livros, dessas obras, na verdade, não foi o livro, foi um livro, na verdade, foi um artigo bem grande, inclusive, A Teoria Política do Bolchevismo, ele continha uma grande crítica ao Bolchevismo. Kelsen utilizava essa expressão Bolchevismo exatamente para designar a ideologia comunista da União Soviética especificamente, não como uma teoria geral, mas como uma prática comunista concreta, que, segundo Kelsen, nitidamente era diferenciada da doutrina de Marx e de Engels. A doutrina fundamental do texto, a ideia, a pergunta fundamental do texto de Kelsen era se a democracia soviética era realmente uma forma melhor e perfeita de democracia do que a democracia capitalista. Num texto de Kelsen de 1920, que serviu, inclusive, de base em alguma medida para esse artigo, Kelsen elogia o sistema soviético, de soviético a uma verdadeira democracia, Kelsen, no entanto, nesse texto de 1948, ele já entende que com as modificações introduzidas na Constituição soviética de 1936, notadamente, se eu não me engano, no artigo 126, essa base democrática da União Soviética teria sido perdida. Para Kelsen, e ele fala isso expressamente nesse texto de 1948, a ditadura do proletariado havia se tornado, na verdade, uma ditadura de partido. O segundo escrito importante de Kelsen que ele fala especificamente sobre o comunismo é o Fundamentos da Democracia de 1955. E esse livro, esse artigo, na verdade, ele tem duas curiosidades. A primeira, que ele é uma reelaboração do clássico do Kelsen, Essência e Valor da Democracia, de 1929, com uma segunda edição em 1929. quem não leu esse livro, recomendo, é um dos livros mais importantes da teoria da democracia já escritos, inclusive o ex-presidente Andrés Fosculli, ex-presidente do Bundesverfassung der Riste, que é a Suprema Corte, é o Tribunal Constitucional alemão, ele tem um artigo onde ele foi entrevistado na revista Der Spiegel, onde o Fosculli expressamente fala que Kelsen foi o maior teórico da democracia do século XX, com o que eu concordo. A teoria da democracia de Kelsen, além de se coadunar muito bem com a sua teoria jurídica, ela tem uma luz própria, ela realmente se finca na ideia de liberdade e pretende corrigir alguns graves problemas da democracia liberal. Então, para quem não conhece esse texto, eu considero um dos grandes textos não só de Kelsen, um texto obrigatório, mas um dos grandes textos das ciências sociais já escritas no mundo. Esse texto está traduzido para o português, enfim, é um texto acessível, é realmente uma obra muito importante. A segunda questão, essa obra que a gente vai falar agora, Fundamentos da Democracia, é uma releitura, é uma readaptação desse texto, é uma modernização e correção de algumas coisas que Kelsen tinha lançado nesse outro texto. E outra questão interessante é que esse artigo, esse livro, essa obra, Fundamentos da Democracia, é um artigo bem grande, ele foi escrito como aula, como resultado das aulas que Kelsen e Claves nos Estados Unidos com certeza conhece, a rede de farmácia, o Alguin, o dono dessa farmácia, ele tinha uma sobrinha que estudava em Harvard e essa sobrinha em vários momentos vinha falar com ele sobre teoria socialista, comunista, e, enfim, o Alguin, voltado para aquela situação, escreveu uma carta para Harvard falando que era um absurdo, é aquele tipo de pensamento, dinheiro grande em Harvard, ele patrocina o que veio se denominar Valgrins Lectures. O Eric Weiglin, por exemplo, foi um dos autores mais festejados nessas Lectures, Kelsen depois, inclusive, vai escrever um livro criticando as aulas que o Weiglin deu nesse conjunto de aulas, mas, enfim, existiam essas Valgrins Lectures patrocinadas pelo Alguin e Kelsen foi convidado para dar aula também nesse seminário. Kelsen viu aí uma oportunidade de trabalhar não apenas retrabalhar a sua teoria da democracia, o que ele faz é por meio desse fundamento da democracia, como também fazer um ataque ao Weiglin que a gente vai conversar, fazer um breve parênteses daqui a pouquinho. Então, o que Kelsen faz nesse livro que diz respeito ao comunismo, que é algo que a gente está estudando aqui hoje, é que Kelsen faz uma crítica à doutrina soviética, porque a doutrina soviética caracterizava a democracia ocidental como uma democracia meramente formal e se denominava como uma verdadeira democracia. O que Kelsen vai ressaltar, e eu particularmente acho muito curioso, é que essa, inclusive, era a grande crítica feita pelos nazistas à democracia liberal de Weimar, ou seja, os nazistas criticavam a democracia liberal de Weimar exatamente por ser uma democracia vazia, era um direito sem direito, era um Estado sem Estado, era uma nação sem nação, enfim, era algo sem alma. Então, o que Kelsen vai deixar bem claro aqui nesse texto de Fundamento de Democracia é que essa crítica trazida pelos comunistas era exatamente a mesma crítica feita pelos nacionalsocialistas à democracia liberal. Então, o que Kelsen vai demonstrar é essa peculiaridade que talvez os extremos se toquem em alguma medida. Outra questão que Kelsen vai lançar, que é muito importante nesse livro e que Kelsen vai desenvolver mais tarde, é que não só os nazistas e comunistas perverteram o pensamento democrático, essa ideia de uma democracia material em contraposição a uma democracia formal proposta pela democracia liberal, também teria sido pervertido pela nova ciência política do Eric Kelsen, que, para quem não sabe, foi aluno de Kelsen. Ele foi assistente de Kelsen durante alguns anos, se eu não me falho a memória, em Colônia. Posso estar errado, mas acho que em Colônia. Kelsen vai trazer, vai criticar essa ideia muito presente na obra do Kelsen dessa representação existencial como uma posição à representação formal da democracia liberal. Para Kelsen, essa ideia de uma representação existencial leva ao mesmo destino do nazismo e do comunismo. Para Kelsen, esse argumento que Kelsen vai trazer contra Weiglin nessa obra é consideravelmente ampliado numa obra que foi produzida nesse período, mas, infelizmente, só foi lançada em 2012. Olha só que curioso. Kelsen pega esse trecho, toda essa crítica que Kelsen vai fazer ao Weiglin tanto no Fundamentos da Democracia quanto nas aulas do Walgreens Lecter. Kelsen preparou um livro, mas não lançou. Esse livro só foi lançado em 2012 e se chama Religião Secular. É Secular Religion para quem quiser procurar. É um livro que eu ainda não li todo, estou lendo, inclusive, agora, mas é um livro que me parece um livro bem interessante. E, por fim, a terceira obra de peso que Kelsen vai lançar e que tem uma relação com o comunismo nesse período, nesse decênio de chegada dele nos Estados Unidos, é o livro que hoje nós finalmente estamos festejando essa primeira tradução em língua portuguesa. Em 1951 é publicado. Acho que a conexão do professor Rodrigo está um pouco ruim, Travou para todo mundo, né? Acho que travou. Não sei se o professor Rodrigo está nos ouvindo ou será que ele caiu a conexão total? Acho que caiu, né? Puxa vida. Caiu sim, viu? Natália, acho que já vamos passar para o professor. Seria interessante enviar uma mensagem para ele, Natália. Professor Marcelo, Natália. Perfeito. Então, tá. Vou só lembrar todo mundo aqui que alguém tiver alguma dúvida, alguma provocação de debate e tal, pode mandar por aqui pelo chat e aí tendo tempo a gente lê em voz alta, eu lê em voz alta aqui o que vocês mandarem para os professores. Então, eu passo já de volta aqui a palavra para o professor Marcelo Catone e aí para o senhor... Ele deve ter caído, né? É, então ele deve ter caído. Porque aí para o senhor Rodrigo, no final, nas considerações finais, ele retoma o que ele estivesse falando ali, que eu acho que também já não faltava muito tempo assim. Então, fique tranquilo. Bom, bom fim de tarde, né? Bom início de noite a todas, a todos, a todes. Eu queria inicialmente agradecer à editora Contra Corrente, ao professor Pedro Serrano, mas também ao professor Rafael Valim pela pela coautoria no prefácio a essa tradução tão importante do texto de de Kelsen traduzido pelo professor Pedro da Volho e gostaria muito de cumprimentar o professor Rodrigo Valadão pela excelente exposição que fez e infelizmente foi interrompida por questões ao que nos parece técnicas. Kelsen é, como nós dizemos no nosso prefácio, um autor incontornável. Pode-se criticar Kelsen, divergir dos seus pontos de vista mas jamais desconsiderar o seu pensamento, principalmente para aquelas e aqueles que buscam compreender as vicissitudes da teoria do direito em meados do século XX, assim como seus desafios legados e limitações. Eu vou inicialmente recuperar o prefácio que eu, o professor Pedro Serrano e Rafael Valim fizemos essa tradução cumprimentando mais uma vez o tradutor o Pedro da Vólia. Essa tradução foi feita a partir do original em inglês publicado em Nova York em 1955 como o professor Rodrigo Valadão já chamou atenção. diria que essa tarefa não é simples e não apenas pelas diversas críticas e artigos que foram publicados acerca desse livro. Mas porque pelo fato de que Kelsen é um dos maiores juristas do século XX se não for o maior e porque também diferente de um autor como Carl Schmitt de Kelsen é um dos grandes pensadores da democracia. Isso o professor Rodrigo chamou muita atenção, o Rodrigo Valadão chamou muita atenção. Talvez na teoria do direito ao lado de um autor como Hermann Heller a quem eu tenho maior afinidade Kelsen foi o grande autor da teoria democrática. Nós temos que lembrar que Kelsen foi professor no período em que o Partido Social Democrata governou a cidade de Viena e esse é o período que era chamado da Viena Vermelha. Foi assessor jurídico do chanceler social-democrata Karl Renner no período de 1919 e 1920 justamente durante o período da elaboração da Constituição Federal Austríaca de 1920 Kelsen contribuiu muito para essa Constituição em especial na construção na concepção no design do Tribunal Constitucional fundado nessa Constituição e logo após a entrada em vigor da Constituição ele se tornou um dos seus juízes constitucionais e a gente sabe que Kelsen permaneceu juiz do Tribunal Constitucional até 1929 quando a Constituição sofreu uma primeira reforma e mais tarde já nos Estados Unidos quando Kelsen publica um artigo extremamente importante compilado inclusive em português numa obra que se chama Jurisdição Constitucional quando Kelsen compara o controle de constitucionalidade nos Estados Unidos e na Áustria ele vai dizer muito claramente que essa reforma de 1929 ela já representava uma um sinal de crescimento do fascismo na na Áustria ele inclusive analisa as propostas de reforma e como a reforma se deu em dois artigos que foram publicados também em português num livro que se chamou A Democracia então se vocês quiserem a crítica que ele faz a reforma constitucional de 1929 como expressão do crescimento do fascismo na Áustria o livro publicado em português Jurisdição Constitucional se vocês quiserem uma análise crítica da proposta de reforma do que foi reformado em 1929 no livro em português que se chamou A Democracia Kelsen era com toda certeza e o professor Rodrigo chamou atenção para isso ele simpatizava com as preocupações da sociodemocracia em várias situações manifestou mas por outro lado em várias situações ele manifestou sua crítica à teoria do Estado marxista é interessante porque ele simpatizava com a sociodemocracia com aquilo que muito bem o professor Valadão chamou de socialismo liberal ou de social liberalismo mas ele era um quando muito um social um socialista não marxista digamos assim né ele havia publicado já em 1920 um livro que se chamava o socialismo no Estado nós sabemos que Kelsen deixa então a Viena de 1929 com exatamente com esse processo não é de virada da sociodemocracia do social liberalismo direita e extrema direita com uma progressiva ascensão do fascismo ele deixa a Viena a Universidade de Viena ele era catedrático e se muda para a Colônia na Alemanha em 1930 mais tarde em 1933 com a ascensão do nazismo na Alemanha para Genebra e finalmente ele emigra para os Estados Unidos em 1940 disse que muito provavelmente o motivo desse livro foi a publicação de uma ontologia que se chamava Filosofia Jurídica Soviética em 1950 esse livro inclusive é várias vezes referido em a Teoria Comunista do Direito em vários desses textos compilados nessa coletânea Filosofia Jurídica Marxista de 1951 Kelsen foi criticado ao que ele respondeu então portanto em sua obra Teoria Comunista do Estado e este texto que justamente nós analisamos inclusive se entende que seria muito interessante ler os dois livros em conjunto as referências estão inclusive em notas de pé de página a essa tradução eu gostaria de dizer antes de tudo para vocês o seguinte eu sou alguém de uma formação hegeliano-marxista muito vinculada à teoria crítica da sociedade a chamada escola de Frankfurt mas eu tenho um imenso uma imensa admiração por Kelsen e por sua obra Kelsen foi um autor sobre o qual eu sempre me debrucei e pelo menos desde 1926 eu tenho uma reflexão sobre a teoria da interpretação em Kelsen e mais à frente mais recentemente aos quatro anos quando eu defendi a minha tese de titular em Direito Constitucional na Faculdade de Direito da UFMG eu me debrucei sobre a teoria de Kelsen recuperando inclusive cursos que lecionei no programa de pós-graduação em Direito justamente sobre Kelsen em face do debate jurídico-político constitucional democrático durante o período de Weimar como vai dizer um grande teórico do direito que é o Carlos Muriel Herrera num livro num texto muito interessante que chama Kelsen e o socialismo reformista Herrera vai dizer que as relações de Kelsen com a social-democracia não se esgotam na mera simpatia pelo problema da social-democracia mas também repercutem no dispositivo conceitual da sua teoria Kelsen é um profundo conhecedor portanto da temática aqui envolvida neste texto a teoria comunista do direito e nós vamos ver que a teoria comunista do direito ela está dividida em nove capítulos em que ele vai se debruçar sobre autores extremamente importantes por um lado ele começa como reflexão sobre a teoria do direito do estado em Marx em Engels e em Lenin e aí ele vai se debruçar sobre a teoria de Estutica sobre a teoria de Pachucanes inclusive em dois importantes capítulos e ao final ele antes de apresentar uma conclusão ele ainda fala da teoria soviética do direito do direito internacional como eu disse pode-se discordar de Kelsen mas não desconsiderar ele de fato é um autor central né na sua no seu prefácio na sua apresentação a esse texto Kelsen inicia dizendo o seguinte que é um um fato paradoxal que o chamado materialismo histórico da interpretação econômica da realidade social inaugurada por Karl Marx tem influenciado e ainda influencia as teorias sociais do nosso tempo incluindo a própria escola antimarxista o professor Rodrigo Valadão chamou atenção disso em muito maior medida do que seus representantes estão cientes eu acho que como a professora Natália chamou atenção quando ela se referia a Jean-Paul Sartre que diria que dizia Sartre que dizia na sua questão de la méthode o texto que inaugura a sua crítica da razão dialética que o marxismo é a filosofia insuperável em nosso tempo nesse aspecto Marx vai dizer aliás Kelsen desculpe vai dizer que Marx ele tanto influenciou e ainda influencia e isso ele escreve em 1954 1955 tanto aqueles que defendem o que seria uma teoria marxista do Estado e do Direito quanto aqueles que apresentam uma teoria antimarxista e ele vai dizer que esse fato se manifesta em uma tendência generalizada de rejeitar qualquer interpretação normativa dos fenômenos sociais em que estes cairiam no domínio da moralidade ou do direito e ele diz existe entre os cientistas sociais certa tendência a reduzir as relações humanas a relações factuais de poder político e econômico e caracterizar juízes de valor sobre certo e errado justo e injusto como proposições sobre fatos observáveis pela psicologia individual social e oposição a sua interpretação como juiz de conformidade ou desconformidade com uma norma pressuposta como válida quer dizer Kelsen então portanto faz antes de tudo uma crítica não a Marx ou a Engels mas sobretudo ao modo com que uma teoria marxista procurou desenvolver as suas reflexões acerca do direito do Estado de uma perspectiva sobretudo empirista e aí ele vai dizer que essa tendência antinormativa baseada na falta de vontade e na capacidade de reconhecer o significado específico da norma da ordem jurídica que seria justamente o grande digamos assim o grande defeito dessa teoria e aí ele vai dizer também nesse prefácio que ele não irá se debruçar sobre o direito da união das repúblicas socialistas soviéticas ele irá se debruçar sobre uma teoria comunista ou se quiser por outro lado também uma teoria jurídica soviética e ele vai chamar atenção para algo extremamente importante ele diz olha eu não sou eu não leio em russo eu me apoio naquelas traduções que foram feitas desses autores em alemão em francês em inglês mas não diretamente do russo e aí ele diz o seguinte fechando esse prefácio ele diz numa época em que o poder do Estado está aumentando continuamente toda parte deve-se levar muito a sério o fato de que a degradação da ciência em cúmplice do poder se efetua na União Soviética sobre liderança de estudiosos intelectualmente destacados claro ele está aqui fazendo uma crítica ao período do estalinismo e se nós pensarmos muitos alguns desses autores a que Kelsen repera como é o caso de Pachucanes serão criticados digamos assim pelos teóricos oficiais do estalinismo o exemplo que ele mesmo vai dar porque ele escreve dois capítulos sobre ele é a teoria de Pachucanes inclusive há um segundo capítulo em que ele fala da rejeição à teoria de Pachucanes e aí então ele desenvolve o texto em nove capítulos em que ele vai se debruçar sobre diversos autores autores importantes ou atores importantes nesse período então ele vai falar sobre a teoria de Lene de Stuttgart como eu disse de Heisner dois capítulos dedicados a Pachucanes uma teoria do direito de Vichinsky e é interessante que até uma crítica inclusive dizendo será que realmente Kelsen quando se referiu a Vichinsky se referia a uma teoria do direito desenvolvida por Vichinsky que era um membro do Ministério Público digamos assim da União Soviética é importante que ele atuou nos chamados expurgos de Moscou ou ele não se confundiu pelo fato de que Vichinsky seria o editor geral daqueles textos além disso ele fala de Golunsky e ao final como eu disse ele termina com uma reflexão sobre a teoria soviética do direito internacional nós todos sabemos que Kelsen inclusive além de refletir profundamente sobre o direito constitucional sobre a teoria do direito era sobretudo um grande autor da teoria do direito internacional nas conclusões a esse livro Kelsen vai dizer o seguinte é muito interessante que ele o diz em pontos extremamente diretos e muito claros vejam bem na conclusão ele diz que a tentativa de desenvolver uma teoria do direito com base na interpretação econômica da sociedade de Marx fracassou completamente vai dizer Kelsen e essa razão é em primeiro lugar a tendência de substituir e vejam bem o que ele está dizendo em vez de acrescentar a ela ou seja Kelsen não estava afastando totalmente uma interpretação econômica da sociedade o que ele criticava era a tendência de substituir a interpretação normativa do direito a análise estrutural de um sistema específico de normas por uma investigação sociológica das condições sobre as quais esse sistema passa a existir e tornar-se efetivo quer dizer ele não estava de forma alguma dizendo que uma interpretação econômica da sociedade fosse importante o que ele está dizendo é que não há como substituir por uma análise econômica por uma interpretação econômica da sociedade a análise estrutural de um sistema específico de normas e ele diz que a sociologia marxista leve em consideração somente condições econômicas é um atalho de importância secundária a teoria marxista do direito abandonada na União Soviética por conta da sua incapacidade de captar o sentido normativo do direito é apenas uma variação da jurisprudência sociológica desfundida nos países não comunistas se nós por exemplo tomamos por referência autores como é o caso do professor Davi Lopes Gomes da Universidade Federal de Minas Gerais que pretende desenvolver e tem desenvolvido um diálogo entre a obra de autores como Marx e Kelsen em especial na sua tese de doutorado publicada em livro A Constituição de 1824 em Problema da Modernidade o que Davi de alguma forma vai procurar mostrar é como é que uma interpretação sociológica das condições sobre as quais um sistema normativo passa a existir ou se se quiser uma interpretação econômica da sociedade não é de todo incompatível por exemplo com uma interpretação especificamente normativa do direito essa ideia de uma substituição de uma interpretação normativa por uma investigação sociológica das condições sobre as quais o sistema normativo passa a existir e tornar-se efetivo é a crítica que a Kelsen faz sobretudo a uma teoria do direito que se desenvolveu ao longo do período sobretudo do estalinismo e aí ele e aí ele continua né Kelsen apesar do postulado marxista de uma ciência anti-ideológica a teoria soviética do direito tem um caráter ideológico prenunciadamente vai dizer Kelsen na tradução da Vólio né para o português e que ora se publica pela grande editora Contraponto né e aí Kelsen diz isso quer dizer que sua apresentação do direito positivo não é objetiva em sentido científico mas essencialmente determinada pelo interesse político do governo soviético isso claro comentaria em maior ou menor medida né me perguntaria se isso é tão assim tão claro em autor como um autor como Pachucanes eu tenho lá as minhas dúvidas e aí Kelsen continua nisso a teoria soviética emprega certos dispositivos conceituais que embora produzidos pela jurisprudência burguesa são denunciados como ideológicos radicalmente rejeitados por uma ciência do direito desenvolvida livremente em estados não comunistas e aí ele diz num terceiro ponto que o caráter ideológico da teoria soviética do direito seria uma consequência inevitável do princípio marxista de que a ciência social em geral e a ciência do estado do direito em particular tem de ser política que ela tem de resultar em fórmulas que possam ser usadas como instrumento na luta política e que a condição deplorável da teoria jurídica soviótica degradada e lacaia do governo soviético deveria ser um severo alerta aos cientistas sociais de que a verdadeira ciência só é possível em condições em que ela seria independente da política e aí eu voltaria a uma questão que eu acho que é muito importante que está trabalhada também no prefácio escrito por mim pelo professor Pedro Serrano e pelo professor Rafael Valim que diz o seguinte é importante considerar e isso o professor Rodrigo Valadão chamou muita atenção é que embora se possa discutir a transcendência ou não dessa obra em relação ao momento em que ela foi publicada cabe considerar o conceito em que ela foi originalmente publicada que é o período justamente do macartismo do senador MacArthur que organizou uma comissão no Senado para investigar o que ele chamava de atividades anti-americanas e com o professor Rodrigo Valadão chamou muita atenção Kelsen foi investigado e ainda que num primeiro momento as conclusões fossem extremamente favoráveis a ele ele permanece sendo investigado pelo FBI sendo interrogado em 1953 algo que é destacado justamente pelos seus biógrafos e por fim gostaria de mais uma vez reafirmar aquilo que eu disse Kelsen por sua trajetória e por sua obra é um autor incontornável é se não for o maior um dos maiores juristas um dos maiores teóricos da democracia no século XX pode-se discordar com certeza dele mas jamais desconsiderar o seu pensamento e especialmente para aquelas e aqueles que buscam compreender as vicissitudes da teoria do direito mas também da teoria democrática em meados do século XX assim como seus desafios legados e suas limitações quero agradecer mais uma vez pelo convite agradecer a querida Natália e enfim em princípio o que eu realmente gostaria de dizer muito obrigado Natália agradeço professora Marcelo gostadores aqui como é que chama isso internet cyber espectador não sei enfim que foi o Paulo Vitor ele disse justamente quando você estava falando de Pachucanes ele disse não à toa Pachucanes foi assassinado justamente por ir contra o pensamento de Stalin eu acho que é muito claro isso que você vai falar nesse livro porque para Pachucanes eu fiz uma imagem mental eu aqui Natália lendo o livro para Pachucanes é como se fosse o direito é como se fosse um centauro metade forma mercantil metade forma jurídica ou algo do gênero e se a forma jurídica é equivalente à forma mercantil nesse sentido da mercadoria no capitalismo como ser o produto de um trabalho livre e você for abolir numa sociedade a forma mercantil não precisa mais dessa troca dessa venda da força de trabalho a forma jurídica não tem mais sustentabilidade então acho que a frase polêmica se é que eu posso me exagerar e dizer isso que custou a vida do Pachucanes foi justamente a frase que não sei se vou reproduzir muito corretamente mas até porque tem esse ruído da tradução mas eu acho que seria algo do gênero o compromisso de alguém com a revolução ou com a transformação a depender da tradução social se mede justamente pelo grau de comprometimento que essa pessoa tem com a manutenção da forma jurídica são coisas inversamente proporcionais acho que essa foi a frase que custou-lhe a vida se é que eu posso exagerar e dizer isso mas não tem aqui uma profunda análise como tem os professores realmente na verdade assim eu por exemplo nesse aspecto eu sou muito influenciado por um dos grandes talvez um dos grandes leitores dos pachucanos que é que é Franz Nauman um membro da primeira geração da escola de Frankfurt e como Neumann vai chamar atenção muito bem há uma tensão interna a forma jurídica ela ao mesmo tempo possibilita a reprodução do capitalismo mas por outro lado ela detém essa reprodução do sistema catalista do sistema de troca catalista que é essa mesma forma obrigada ficou claro que o comentário do Paulo Vítor a gente deu até uma estendidinha mas acho que como o Gustavo colocou aqui no chat perguntando se alguém tinha alguma pergunta eu acho que não portanto então eu vou retornar aqui brevemente a palavra ao professor Rodrigo e depois ao professor Marcelo novamente para fazer considerações finais de aproximadamente três minutos apesar disso ser muito rápido mas é só porque já estamos um pouquinho adiantados no tempo mas enfim professor Rodrigo está com o senhor agora calma nós não estamos te ouvindo eu vejo que o som está desmutado mas não veja agora se vai agora foi? foi me escutam? sim tá pessoal desculpa aí minha internet caiu mas também eu estava no finalzinho provavelmente eu ia terminar a frase e já ia passar para o Marcelo tá estava falando exatamente do contexto onde essa obra especificamente foi escrita enfim como uma resposta a esse livro que foi publicado em inglês e era basicamente isso que eu já ia terminar ia passar então vocês não perderam nada eu assim eu conheço na verdade não vou dizer nem que eu conheço pouco eu conheço nada sobre Passucanes enfim foi um autor que nunca tive não sei acho que assim por afinidade mesmo eu sempre fui mais ligado à democracia liberal os autores ligados ali do círculo de Kelsen mas o professor Marcelo falou um autor que eu gosto muito que é o Hermann Heller não é à toa que ele era considerado um dos quatro grandes de Weimar os quatro grandes de Weimar para quem não sabe que eram os grandes quatro teóricos do estado de Weimar Kelsen Hermann Heller Carl Schmitt e Rudolf Sment formavam assim o grande grupo de pensadores originais daquela época e Heller era um autor pelo qual eu tenho uma simpatia tremenda infelizmente morreu muito cedo podia ter deixado a gente com obras muito mais um legado muito maior mas foi um autor que realmente eu gostei de ter ouvido aqui que é realmente um autor que eu aprecio bastante enfim eu tenho poucas considerações na verdade para falar sobre a leitura sobre especificamente os autores comunistas ou como Kelsen se dialogava com eles mas o que eu vejo talvez de uma forma bem geral se a gente for entrar muito em particular talvez eu possa estar falando alguma bobagem mas o que havia em comum e esse é o ponto que eu ressalto gosto muito de ressaltar quando Kelsen as críticas tanto da esquerda quanto da direita eram muito semelhantes em alguma medida essa denúncia de que a teoria Kelseniana do estado de direita em alguma medida elas denunciavam que o o estado era um estado vazio era um estado que na verdade servia apenas propósitos estéreis enfim era uma crítica que Kelsen vai fazer não apenas nesse livro mas enfim vai fazer em várias enfim durante toda a teoria dele então não tenho grandes considerações a mais a fazer quero só agradecer aqui mais uma vez a todos vocês em especial ao Rafael Valim mas também ao Marcelo ao Pedro que enfim não pode estar aqui com a gente hoje ao Gustavo Natália e só registrar aqui quatro pessoas queridas que eu consegui identificar aqui na aula posso ter perdido mais alguém mas a Paula o Beclaute a Fernanda e a Vera pessoas queridas que estão aqui acompanhando a gente um abraço para todos vocês e é isso Natália devolvo aqui para você a palavra muito obrigado mais uma vez por poder fazer parte desse evento magnífico e desse momento magnífico de recuperação de Kelsen no Brasil a gente que agradece professor Rodrigo professor Marcelo fique à vontade obrigado eu quero aproveitar também para agradecer ao Gustavo Marinho que está digamos assim cuidando de nós aqui backstage o nosso host dizer que foi muito enriquecedor poder ouvir o professor Rodrigo Valadão as suas considerações também sobre Natália agradecer imensamente a todas e a todos que nos acompanharam ao meu querido amigo professor Pedro Serrano professor Rafael Valim e em especial a Contra Corrente por essa magnífica iniciativa de publicação em português desse texto importante de Kelsen parabenizar o tradutor o Pedro da Voli e mais uma vez dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje e muito obrigado eu acho que é fundamental a leitura do texto do livro ver como é que Kelsen digamos assim diria dialeticamente né se posiciona em relação aos textos ele mesmo diz que não sabia russo que ele então dialoga com com esses autores a partir das publicações em alemão inglês francês enfim e aí lembrar do contexto né de perseguição a intelectuais a professores a pesquisadores aquele momento absurdo do início dos anos de meados dos anos 50 de desrespeito a liberdade acadêmica a liberdade de expressão nos Estados Unidos um período justamente que que espera-se que não que não volte nunca mais né inclusive a gente sabe que ao final né em se tratando do do senador MacArthur ele acaba também sendo investigado né porque o grande problema de certas criaturas que se colocam como incorruptíveis né e nós estamos e há exemplos clássicos né digamos assim contemporâneos no caso do Brasil exemplo disso é um juiz como Sérgio Moro por exemplo né que além de incompetente no que se refere a questão dos processos julgados tendo como real o ex-presidente Lula agora a questão da suspeição no Supremo Tribunal Federal né acabam mostrando a sua verdadeira face né então essa comissão por exemplo o MacArthur tem um final bastante digamos assim trágico para eles mas feliz para a história da da democracia né na verdade né e acho que mais uma vez é importantíssima essa leitura do texto do Kelsen e temos que agradecer a editora Contra Corrente por essa oportunidade obrigado então é isso pessoal faço aqui nosso encerramento formal dando um grande abraço para o Gustavo Marinho que está por aqui no nosso backstage como a gente acabou de falar para o Fernando Pereira que também está aqui Fernando muito obrigado por seu enorme trabalho aí na editora nós somos todos seus fãs seus fãs e para a Fabi também que estava por aqui não sei se ela está sem a câmera enfim todos vocês da Contra Corrente vão ter sempre minha admiração para sempre não só pelo trabalho árduo mas também por essas iniciativas tão boas para nós que somos estudantes para sempre estudantes para sempre acadêmicos obrigado pessoal esse vídeo vai ficar depois gravado e colocado lá no YouTube mas obrigada pela participação de todos muito obrigado um abraço boa noite